O ventríloco tava dando um show pra uma plateia, ele e seu bonequinho no seu colo. E lá pelo meio do show ele começa a falar de loira, dizendo que loira é burra. Aí o bonequinho fala, mestre, mestre, os senhores dizem que loira é burro? Não sei, por quê? Não, eu não sei também não, só sei dizer que no banheiro de loira tem duas torneiras. Por quê? Uma de água quente e uma de água oxigenada, aí todo mundo ria. Aí, mestre, você sabia que uma loura cientista inventou um foguete pra ir pro sol? Aí o ventríloco, pro sol? Mas o sol não é quente? Ah, mas ela disse que vai de noite. Aí todo mundo ria da piada de loira, né? Nisso, uma loura que tava na primeira fila se levanta e diz, pode parar, pode parar. Não aceito o que vocês estão fazendo. Não aceito porque eu sou loira e não sou burra. E não, eu não concordo que fique aqui difamando as loiras. Aí o ventríloco ficou todo encabulado e disse, minha senhora, a senhora desculpa gente, isso aqui é um show de humor, é apenas uma brincadeira, nós não queremos ofender ninguém não. Cale sua boca que a conversa não chegou com o senhor. Eu não tô falando com o senhor, eu tô falando com esse vagabundinho que tá aí no seu colo, esse safado.